Muito bem amigos do esporte, amantes do futebol, hoje o nosso TVC Esporte será um pouco diferente. Afinal de contas, a garotada do Norusca está entrando em campo, Campeonato Paulista Sub-13, fase semifinal. Então hoje especialmente a gente vai exibir para você no TVC Esporte este jogo válido pelas semifinais do Campeonato Paulista entre o Noroeste e a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Campeonato Paulista Sub-13, fase semifinal, estádio Alfredo de Castilho, jogo de ida, bola rolando. Vamos então para as emoções deste jogão de bola. Ao primeiro ataque noroestino, vamos confirmar as escalações. Norusca de Caetano 1, Tute 2, Faxina é o zagueiro 3, Pazin 4, Luca Meadúzia, Gaspar número 5, Lucas Camargo 8, Miguel 10, Vinícius 7, Bruno 9 e David, número 11. Time do técnico Leandro Barbosa, mais conhecido como Mumu. Ele terá no banco o Luíde 12, o João Vítor 13, o Caio Mariano 14, o Caio Eduardo 15, Matheus Haddad 16, Mike 17, André 18, Damata 19, Santana 22, Marcos 23, Renan Fernando 21 e Christopher, camisa número 20. O Palmeiras começa o jogo com Eduardo 1, Gilberto 2, Marlon Mike 3, Gabriel 4, Arthur Gabriel Meadúzia, Lucas 5, Atos Moreno 8, Fábio número 10, Kevin 7, Hendrik 9 e Caio número 11. O técnico é o Eduardo Silva, que vai ter no banco o Gabriel Felipe 13, Vitor 14, Leandro 15, Luiz 16, Mateus 17, Lucas 18 e Juan Pablo 22. E o Palmeiras já chega para o primeiro gol, Kevin, gol do Palmeiras, Kevin, camisa número 7. A 1 minuto e 50 de jogo, a bola tocada na entrada da área, o Kevin tirou do goleiro Norobestino e abriu o placar aqui no estádio Alfredo de Castilho. 1 para o Palmeiras, 0 para o Norusca. Não deu nem tempo de falar a arbitragem, falar da torcida que está presente, o Palmeiras já larga na frente. Aliás, será um desafio e tanto para o time Norobestino nessa semifinal de Campeonato Paulista Sub-13. Afinal de contas, o Palmeiras é a melhor campanha, o melhor ataque. Daqui a pouco eu vou passar os números que impressionam. Olha o Norusca chegando. E a bola ficou ali para o goleiro Eduardo. A arbitragem é do João César Ferreira da Silva Júnior, o João Messias da Silveira assistente e um Jefferson Francisco de Souza, assistente 2. Quarto árbitro, Rogério Fernando Alves Júnior. Aí vem o Palmeiras de novo. Chegou aliviando ali o Faxina. Limpou a área. Arturo Gabriel. Boa jogada agora do Atos Moreno. Adiantou demais, chegou rasgando a retaguarda noroestina. Gabriel. Toque no meio. Aliviou ali o Faxina. Bola volta para a equipe do Palmeiras. Fábio. Bola de perna esquerda. E aí vai sair o goleiro Caetano. Daqui a pouco eu vou passar a campanha das duas equipes. E os números do Palmeiras realmente impressionam. Parada duríssima para o Norusca. E a gente ao longo da transmissão vai explicando também como é que funciona a dinâmica. É um pouco diferente do jogo tradicional. Bola recuada na fogueira. E o Juizão está marcando a penalidade máxima para o time do Palmeiras. No passe ali. Errado. Garotada do Norusca talvez sentindo um pouco nervosismo no início da partida. Passe na fogueira. Chegou atrasado. Pênalti marcado. E o Palmeiras já tem a chance de ampliar. Camisa número 5, Lucas. Posicionado. A torcida, os pais principalmente, gritam ali o nome do Caetano. Vamos ver o que acontece. Lucas na bola. Autorizado. Partiu o Lucas. Pé direito. Defendeu o Caetano. Sensacional. O menino Caetano adivinhou o canto e fez a defesa. Defendeu o Caetano. A galera enlouquece aqui no Alfredão. E que gostoso, né? Ver a presença da torcida, apoiando, prestigiando. Isso é muito legal para a meninada, né? Tanto do Palmeiras como do Noroeste. Olha o Fábio, baixinho, tentou o cruzamento, pegou mal na bola. Vem o Tucci. Bom lançamento. Bola para o menino David. Tentou o drible, chegou bem no lance ali o Gilberto. Insistiu no Noroeste. Lançamento para o Bruno. Por baixo o corte é feito pelo time do Palmeiras. Você que está em casa nos acompanhando, ao contrário do jogo profissional, são dois tempos de 30 minutos, né? A garotada joga no campo inteiro, diferente do sub-11, que o campo é dividido ao meio. No sub-13 joga-se todo o espaço territorial, mas o tempo de jogo é reduzido. 30 por 30. Chegamos ao 5, 1 a 0 o Palmeiras. Noroeste já sofreu o pênalti e o Caetano defendeu. Chegada do Verdão. Pela direita com o Gilberto. Bem no lance o Faxina. Chegou para a dividida, limpou legal. E aí o tiro de meta é do time Alvirubro. O campeonato paulista sub-13 começou em meados de maio com 46 equipes. E agora chegaram para essa semifinal, além do Noroeste e do Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Ou seja, nós temos aí o trio de ferro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E o Noroeste é o intruso. É o único time do interior que chegou entre os quatro melhores. Chegou bem na cobertura ali o Faxina, né? Muita gente está falando, pô, você só está falando o Faxina, só está dando ele ali na defesa. Daqui a pouco eu passo a campanha das duas equipes, né? Como que foi o desempenho de cada um até chegar a essa fase semifinal. Nessa fase são jogos de ida e volta. Primeiro jogo hoje em Bauru. E o jogo de volta na semana que vem no CT do Palmeiras em São Paulo. Aí o Verdão. Briga intensa ali pela disputa de bola. Levou a melhor o Gilberto pelo David. Já soltou então para o Kevin. O autor do primeiro gol limpa o lance e faz o cruzamento. A bola vai direto pela linha de fundo. A campanha do Noroeste, ó. Na primeira fase o Noroeste empatou 2x2 com a Penapolense, 1x1 com o Marília. Ganhou fora de casa do Oswaldo Cruz por 1x0. Ganhou em casa do Grêmio Prudente por 1x0. Venceu o Talentos 10x2x0. E goleou o Rio Preto fora de casa por 4x1. Vem o Palmeiras de novo. Boa jogada agora do lateral Gilberto. Faz o cruzamento. Acabou furando ali o Kevin. Lucas. Bom passe para o Hendrik. Avançou, chegou na linha de fundo, cruzou para trás. Não tinha ninguém. Aí aliviou o Gaspar. É escanteio para a equipe do Palmeiras. Depois do segundo turno o Noroeste ganhou da Penapolense 2x0. Do Marília 2x1. 6x0 no Oswaldo Cruz. Perdeu do Grêmio Prudente por 1x0. Golhou o Talentos 10x4x0. E perdeu do Rio Preto em casa por 2x1. Já já eu trago a campanha do Norusca. Nas oitavas e nas quartas. Vamos acompanhar esse escanteio do Palmeiras. Aí vem ela. Tira de cabeça a defensiva Noroestina. Chute forte, Caetano pega a batida do Caio. Bom goleiro noroestino, Caetano. Começa a aparecer bem no jogo. Chute muito forte do Caio. Vem o Noroeste agora e o Bandeirinha está marcando impedimento. Impedimento do David para desespero da torcida, do Mumu. A galera queria a continuidade do lance. Vem o Palmeiras. Avançando legal o Kevin. Só que aí ele adiantou demais. Para fechar os números então do Noroeste. Nas oitavas o Noroeste empatou 2x2 com o Comercial no jogo de Idem. Empatou em Ribeirão 0x0 e ganhou nos pênaltis. Na semifinal, primeiro jogo aqui em Bauru, 0x0 com o Rio Preto. E no jogo da volta lá no Anísio Haddad, 5x0. Uma goleada espetacular. Espetacular. Essa foi a campanha, o retrospecto do Noroeste até aqui nesse Paulista Sub-13. Já já os números do Palmeiras e aí você vai ficar assustado. Uma campanha maravilhosa. Olha o Gilberto. Bom toque na frente. Chegou o Caio. Cruzamento. Estava bem no lance o Caetano. Bate para frente o goleiro Noroestino. Sobe de cabeça o Gabriel. Leva melhor o Verdão. Caio gira bem lá pela direita com o Gilberto. Muito acionado o lateral Esmeraldino. Luca chega na marcação. Vem Gilberto. Bom lance. Corta do lado. Corta para o outro. Ainda Gilberto. Chegou na linha de fundo. Tira de qualquer maneira o Luca. É lateral para o time do Palmeiras. Vamos chegando aos 11 do primeiro tempo. 1 a 0 Palmeiras. Kevin marcou a 1 e 50. Aí veio o Palmeiras de novo. Tentativa de tabela. Aliviou ali a retaguarda Noroestina. Passe na entrada da área. Dominou legal o Hendrik. Caiu. Agora não ouvi nada. Está muito cedo ainda. Está muito novinho para querer. Dá uma de Neymar. Ficar caindo. Levanta aí menino. Vem o Noroeste agora na dividida. Contra a golpe com o Miguel. Lançamento é para o garoto David. Sai da meta. O goleiro Eduardo. Dá para perceber a grande compreensão física já dos jogadores do Palmeiras. Time muito bem preparado. Eu vou passar alguns números aqui. Você vai ficar assustado. Você que está acompanhando pela TVC, pelo YouTube. Olha, o Palmeiras na primeira fase. Ganhou do Aldax 2 a 0. Ganhou da Portuguesa de 10 a 1. Empatou com o São Paulo 2 a 2. Ganhou do Oeste 5 a 0. Ganhou do Grêmio Osasco de 7 a 0. Ganhou do Nacional de 3 a 0. Empatou com o Taboão 1 a 1. Isso no primeiro turno. Depois 1 a 1 com o Aldax. 2 a 0 na Portuguesa. 5 a 0 no São Paulo. 3 a 1 no Oeste. 7 a 0 no Grêmio Osasco. 4 a 0 no Nacional. E 10 a 0 no Taboão da Serra. É pouco produtivo o ataque do Palmeiras? Vem o Noroeste. Estava voltando agora o menino David. Nas oitavas o Palmeiras ganhou 3 a 0 do Rio Branco no primeiro jogo. E 4 a 0 no segundo. E contra o Jabaquara, nas quartas, 3 a 0 fora. E 8 a 1 quando foi mandante. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo até agora no campeonato. É a melhor campanha do Campeonato Paulista Sub-13. Daí, o desafio ser ainda maior para o Noroeste. Aí o Eduardo. Lucas. Gabriel. Outra vez o Lucas. O Noroeste adianta um pouco mais a marcação agora. Atos Moreno. Boa roubada do Luca. A galera gostou do toque entre as pernas. Vem o Luca. Opa! Segue o jogo. Torcedor fica na bronca. Vem Palmeiras. Atos Moreno. Esqueceu a bola ali o Caio. Recuperou. Avançou. Vem o Caio. Vem também o Luca. Tira de qualquer maneira. Dá para perceber que o Palmeiras até tem mais compreensão física, qualidade. Mas a raça entrega da meninada do Noroeste. Tinha impressionante. Muito voluntarioso. Os meninos. Alve Rubros. Lançamento agora para o Bruno. Vai sair o goleiro. Tira de cabeça. Lucas. Gilberto. Caio. Fábio. Lançamento para o Gilberto. Chega bem. Pazim. É escanteio para o Palmeiras. Vamos chegando a casa dos 15 desse primeiro tempo. TVC Esporte especial para você nessa semana. Mostrando a semifinal do Campeonato Paulista. Sub-13. Os meninos do Noroeste contra os meninos do Palmeiras. Repito. O Noroeste é o único intruso nessa semifinal aí. Só tem gente grande. Olha o cruzamento. Bola está viva na área. Sobrou. Não valeu. Está impedido. Estava adiantado ali o Hendrick. Bandeirinha. O assistente que corre por lá. O Jefferson Francisco de Souza marcou. Muito bem. Até uma explicação para quem está em casa. Isso está no regulamento do campeonato. Sempre quando se chega aos 15 minutos de jogo, há parada para a orientação, para a hidratação da meninada. Então, isso não se assuste, né? Faz parte do regulamento da competição. Como também as alterações são ilimitadas, né? Os técnicos podem fazer quantas substituições forem necessárias. Olha o Palmeiras escapando. Pena direita. Chegou o Gilberto. Não houve nada. Apenas o tiro de meta. Essa equipe sub-13 do Noroeste é uma parceria do clube com a Escolinha Cracks do Futuro, né? A gente também observa uma presença próxima do próprio Projeto Social do Noroeste, né? Inclusive, os meninos do Projeto Social hoje entraram junto no gramado. E é muito legal, né? E acima de tudo, também tem muita participação dos pais, né? Dando apoio. Até o movimento da torcida do Noroeste, no movimento Avante e Rubro. Ajudou na viagem para São José do Rio Preto. Enfim, é um trabalho feito com muito esforço. Pelo Mumu, pelo Eric, pelos pais. Para colocar esse time em campo aí e jogar o Campeonato Paulista. O ano passado, a equipe sub-11 chegou às semifinais, né? E esse ano é a vez do sub-13. Aí o menino Fábio. Pequenininho, mas habilidoso. Lançou para o Kevin. Só que aí acabou o campo. E é legal a presença do torcedor, viu? Daqui a pouco o seu Benê vai pegar uma tomada ali das cobertas. Estão praticamente as cadeiras cobertas ali, praticamente tomadas. E o que é legal que hoje, muitos jogos de categoria de base, muitas vezes só os pais acompanham. Hoje não. Hoje tem os pais, tem a torcida noroestina, presença das organizadas. Muito legal. Para o garoto, isso é um estímulo muito grande. Eu me lembro quando eu era pequenininho lá em Agudos. Quando eu ia jogar bola num campo oficial, já era um acontecimento. Você imagina jogar contra um Palmeiras num campo oficial e com torcida te apoiando. Isso aí não tem preço, patrão. É algo que vai ficar marcado na memória de todos esses meninos que estão jogando hoje aí. Aí o time do Palmeiras. Lucas. Gabriel. Arthur Gabriel. Chegou ali marcando. O Bruno não deu moleza para ele não. Ganhou o lateral para o Norusca. Cobrança do Tucci. Bola voltou para ele. Fez o levantamento ali para o meio. Chegou cortando o Gabriel. Palmeiras vem para a resposta. Recuperação mais uma vez do Tucci. E o lateral é noroestino. Miguel. Boa bola para o David. Ele tem velocidade, é pequenininho. Saiu o goleiro Eduardo. Preciso o goleiro do Palmeiras. Que além de ter estatura, tem boa saída de gol. Faxina. Na dividida com o Kevin, ele levou a melhor. Vem o Palmeiras de novo. Kevin. Marcação forte do Norusca. Tucci chegou rasgando. Lançamento é para o Bruno. Bruno domina. Abriu a bola na esquerda. A tentativa era do David. Chegou bem o Gabriel. Arthur Gabriel. Avança bem. Arrancou legal aqui pela esquerda. Chegou para o cruzamento. Faxina tira na primeira. Completa o Lucas Camargo. Arthur Gabriel. Levanta para a entrada da área. Kevin deixou a bola passar. O Lucas tirou de qualquer maneira. Lateral para a equipe do Palmeiras. Já passamos dos 20 do primeiro tempo. Verdão vai vencendo por 1x0. Marlon Maik. Homem estiloso, né? Só que errou o passe. Recuperou na sequência. Noroeste insiste. Bruno. Esse 10 é o Miguel. O Gabriel devolveu no Bruno. Boa bola. Vai apostar a corrida com o Lucas. Que tira para o Palmeiras. Lateral que o Tute cobra. Correu ali o menino David. Ganhou do Arthur Gabriel. Ainda o David. É abusado. Melhor para o Arthur Gabriel. Lucas Camargo. Segue o jogo. Gaspar. Boa bola no meio. De novo ele. Tute. Cruzou para a entrada da área. Cortou a defesa. Voltou o rebote para o Miguel. Perna esquerda. A bola quicou. O Eduardo pegou. Aplausos da galera. Foi a primeira chegada efetiva do Noroeste. Exigindo o trabalho do goleiro Eduardo. Aí o Palmeiras com o Gilberto. Lucas. Gabriel. Boa arrancada do Atos Moreno. Veja como o Noroeste cerca o Atos Moreno e ele limpa a jogada. Marlon Mike. Zagueirão vem para o ataque. Gilberto. Marlon Mike. Chega bem. Tenta o drible da vaca. Aí adianta. Insiste na jogada. Acaba cometendo a falta. Lembrando que nesta semana na programação da TVC, você vai acompanhar também as finais da Copa Semel de Futebol Amador. Primeiro jogo da final entre Beija-Flor e Redentor. Para você ter uma ideia, a gente está gravando esse jogo no domingo pela manhã. A final do Amador vai ser domingo à tarde. Já tem torcedor aqui nas cercanias do estádio já. Naquele aquecimento. Lateral para o Palmeiras. Marlon Mike. Lucas. Gabriel. Abre pelo meio. Boa bola. Tabelinha da equipe do Palmeiras. Chegou cortando o Luca. Arthur Gabriel. Aí o Gabriel. O que tem de Gabriel também é uma grandeza. Marlon Mike. Atos Moreno. Liberdade pelo meio agora para o Caio. Abriu no comando. Boa tabela do Palmeiras. Vai envolvendo a defesa. Está impedido. Está impedido. Marcada a posição de impedimento e está aos berros aqui o Mumu na beira do campo porque o Palmeiras consegue envolver a defensiva Noromestina que no entendimento dele está errando na marcação. Reposição do goleiro Caetano. Bem ali o Bruno. Tuti. Chega bem o Noromest. Olha o Tuti pela direita. Pode cruzar. Encarou a marcação. Chegou na linha de fundo. Ainda o Tuti. Ninguém se aproxima. Fica difícil a vida dele. Ele ganha indo o lateral. Recebeu de volta o passe. Vem Tuti. Perna esquerda. Cruzamento. Saiu fraco. A bola é do goleiro Eduardo. Vamos caminhando para o final da primeira etapa. Sempre lembrando. No sub-13 são duas etapas de 30 minutos. Fábio. Juizão atrapalhou o Miguel agora, hein? Hendrick. Passe na esquerda para o Caio. Olha o prejuízo. Chegou o Caio. Tentou cortar por dentro. Ainda ele. Rolou no meio. Bola para o Hendrick. Gol do Palmeiras. Hendrick. 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 Aos 26 minutos do primeiro tempo, num lance em que o Juizão atrapalhou. O Juizão atrapalhou o Miguel. O Palmeiras não tem nada com isso. Tabela envolvente. E o Hendrick marca 2 a 0 aqui no Alfredo de Castilho. Bora Besti veio para a resposta agora. Ficou ali para o goleiro do Palmeiras. 2 a 0, o Verdão vai ganhando o jogo. Vai mostrando superioridade. Os números do campeonato vão se traduzindo dentro de campo. Mas não falta competitividade, luta, vontade, entrega do Esporte Clube Noroeste. Está perdendo o jogo, é verdade, mas a garotada ficou muita raça. Passe errado agora do menino Tutti. Arthur Gabriel. Veio o Palmeiras. Boa bola. Saiu o Caetano. Bom goleiro, hein? Bate para frente. Sobe de cabeça o Gabriel. Miguel. Dessa vez o Juizão não atrapalhou. Gaspar. Hum, perdeu a bola o Gaspar. Hendrick. Passe na frente para o Caio. Por baixo, faxina ali para o lance. Chegou bem ali no corte o faxina. Miguel. Luca. Três minutos serão acrescidos nesse primeiro tempo. Placa foi erguida ali pela arbitragem. Aí o Palmeiras domina. Categoria do Caio, hein? Falta marcada. Caio. Atos Moreno. Bem na dividida. Agora o menino Gaspar. Não deu moleza, não. Gabriel. Palmeiras vence por 2x0 e quer mais. Não se acomoda no jogo, não. Artur Gabriel. Falta em cima do Atos Moreno. Cobrou rapidinho. Marlon Maik. Passou pelo Miguel, Marlon Maik. Luca antecipou, completou a jogada. O Gaspar. Lançamento para o Bruno. E o lateral é do Palmeiras. Gabriel. Gabriel. Fábio. Gilberto. Levou bem pela direita o Gilberto. Chega na linha de fundo. O Luca aperta. Caio. Luca cortou, insistiu o Palmeiras. O árbitro está pegando a falta. E o futebol é igual em toda idade. em todo lugar. A galera ficou na bronca. Mais uma boa oportunidade para o Palmeiras nesse finalzinho do primeiro tempo. Atos Moreno na cobrança. Pé direito, levantou na área, o toque de cabeça, a bola se perde pela linha de fundo. Pé direito, levantou na área, o toque de cabeça, a bola se perde pela linha de fundo. Palmeiras, zero para o Noro Mestre. Daqui a pouco voltamos com o nosso TVC Esporte. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta todo o segundo tempo desse jogo das semifinais do Campeonato Paulista Sub-13. TVC, a TV cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o TVC Esporte. Pela sua TVC, canal 13 da NET, esse nosso segundo bloco do TVC Esporte. Você vai acompanhar o segundo tempo de até aqui. Dois para o Palmeiras, zero para o Esporte Clube Noro Mestre. Apenas uma alteração na equipe do Palmeiras. O menino Luiz, número 16, entrou nesta etapa complementar. O árbitro apenas ali aguardando os últimos detalhes para que tenhamos o início do segundo tempo. Agora sim, tudo ok. A saída é do time do Palmeiras. O quarto árbitro vai ali autorizar. O árbitro apita. Começa a etapa complementar aqui no Alfredão. Vem o time do Palmeiras pela direita com o Gilberto. Roubada de bola do Norusca. Brigando ali o Vinícius, leva melhor o Palmeiras. Luca chega no corte. Lateral para o Esporte Clube Noro Mestre. Bruno. Palmeiras leva melhor, vai dominando a bola pelo meio. Brigando por ela o Kevin. Vinícius perdeu a dividida para o Caio. Gilberto, Kevin. Falta do Miguel. Pela meia direita, falta para a equipe do Palmeiras nesse comecinho do segundo tempo. Mumu já chamou ali o Christopher e o 21 Renan para o aquecimento. Palmeiras tem uma boa chance ali pela meia direita. Na bola o Atos Moreno faz o cruzamento. Toque de cabeça. Já não está valendo nada, né? Tinham pelo menos uns quatro ali adiantados. A reposição é do time Noroestino. Agora funcionou ali a linha de impedimento. Bate para frente o goleiro Caetano. Hendrick. Levou a pior ali na dividida com o Pazin. O árbitro foi lá ver o que está acontecendo. Deixa eu pegar uma palinha aqui do professor Roberto Maldonado. Nosso companheiro lá da 87FM veio aqui também prestigiar a garotada. É óbvio, né, Maldonado? A gente está percebendo até pela compreensão física, pela estrutura. O Palmeiras superior, né? O placar de 2 a 0 acaba sendo justo. Mas é bacana ver a luta, a vontade dessa garotada do Noroeste, né? Aliás, trabalho de muita fibra, de muita raça, de todos os envolvidos, né? Um abraço, Rafa. Um abraço, amigos telespectadores. É, dá pra se ver. Você bem disse. A compreensão física. São jogadores maiores. Dá a impressão até que não tem a idade que é pra ter, né? Mas o Palmeiras é muito mais treinado, deve o preparo físico, fisioterapeutas, toda aquela história. Então, 2 a 0 até que tá bom. Apesar que o segundo gol, vamos colocar na conta do Homem de Amarelo, né? Porque ele fez um corta-luz lá, ele tirou a bola do Miguel, do camisa 10 do Noroeste e saiu o gol. Se ele fosse um árbitro um pouco mais experiente, ele tinha arranjado uma faltinha lá dentro da área, né? Ele ia janeiro, alguma coisa assim, né? Faltou ele usar a regra 18. Mas tá valendo. Mas é legal, cara. Independente... Isso que eu quero sempre colocar aqui, né? Independente do resultado, cara. O que o Noroeste fez até agora foi brilhante. A equipe sub-13, o que fez até agora é brilhante. Está entre os 4 melhores do campeonato. É o único time do interior, porque os outros semifinalistas são São Paulo e Corinthians. Então é muito bacana. É um trabalho muito louvável. E que a gente tem que parabenizar. Olha a roubada do Bruno ali. Veio no auxílio também o garoto David. Tentou o drible, perdeu. Insistiu Vinícius, empurrado. Falta! Falta que vai ser cobrada ali pela esquerda. Uma boa chance para a garotada ao Virrubra. O Tutti saiu lá da direita, veio aqui para a esquerda para levantar a bola na área. Aí vem o cruzamento, toque de cabeça, mergulha, Eduardo, para fazer a defesa. Bem o goleiro do Palmeiras no cabeceio do Faxina. Olha o Palmeiras agora para a resposta. Saiu bem o Caetano. Cinco minutos passados do segundo tempo. E agora o vento é contra o goleiro Caetano do Norusca. Bola para a entrada da área. Tentou tirar ali o Gaspar. O jogo segue. Boa do menino Vinícius. A torcida gosta, tem habilidade o Vinícius. Mas aí o Caio falou, aqui não, meu garoto. Vem o Caio. Abriu pela esquerda. Com o Artur Gabriel, tabela do Palmeiras. Chegou aliviando ali o Faxina. Volta para o Verdão. Gilberto. Bem, Luca. Miguel vai puxar o contra-ataque. Limpa o lance, volta no Luca. A bola não vai, está contra o vento. E o Marlon Maik coloca pela linha de lado. Aliás, a força que o Palmeiras tem hoje na base, é só para ilustrar, né? A gente está falando do Noroeste ter chegado entre os quatro. O Palmeiras está praticamente em todas as semifinais de todas as categorias de base da federação. Há menos de uma semana, ou há pouco mais de uma semana, melhor dizendo, conquistou o Brasileiro Sub-20. Em cima do Vitória da Bahia. Está no Brasileiro Sub-17 bem. Então, é hoje uma estrutura invejável. Só falta ganhar a Copa de Júnior. Só a Copa São Paulo de Futebol Júnior que o Palmeiras nunca ganhou. Aliás, dizem, tem a piadinha, né? Qual o título do Palmeiras vai ganhar primeiro, senhor Maldonado? O Mundial ou a Copa São Paulo de Futebol Júnior? É, está difícil. O Mundial esse ano já não tem mais jeito. Agora, o Mundial, o outro dá, sim. Esse ano tem, né? O ano de 2019, elas têm. Janeiro de 2019 está aí, né? É verdade. Ai, ai. A semana foi meio brava para a nação esmeraldina. Vem o Norusca com a cobrança de lateral. Sete minutos jogados do segundo tempo. Miguel. Ai, o cruzamento do Tute. Bola para a área. Resvala de cabeça o Bruno. O David briga aqui pela esquerda. Sai o goleiro do Palmeiras, o Eduardo. Chama muito a atenção, senhor Maldonado, o goleiro do Palmeiras, que ele, além de goleiro, ele é praticamente um líbero, né? É um menino que já vai sendo treinado com essas características. Lembrando os goleiros europeus. Olha o Norusca. Bem ali na recuperação, Marlon Maik. Errou no passe. Vinícius retoma. Leva por dentro. Vinícius bate para o gol. E o Eduardo fica com ela. Sai jogando o Palmeiras. Gabriel. Briga ali do Luiz com o Tute. Melhor para o Tute. Lateral já cobrado. Vai brigar por ela o Bruno. Acabou empurrando. E o torcedor ficou na bronca. O Bruno, aliás, é o artilheiro do Noroeste. Tem tido um ótimo desempenho nesse campeonato paulista sub-13. E eu sempre repito, né? Esse time sub-13 veste as cores do Norusca. É uma parceria com o craque do futuro, né? Uma academia de futebol aqui de Bauru. Tem o Eric. Inclusive assistente do Mumu. Pois não, seu Madonato? Número 8 do Palmeiras é diferenciadíssimo. Atos Moreno. Com certeza, muitos desses garotos daqui a alguns anos a gente vai estar falando aí no futebol. Não só brasileiro, mas internacional. Pode apostar. E o Palmeiras, essa é a filosofia, né? É fabricar, é trabalhar com a matéria-prima. Para daqui a 4, 5, 6 anos, estarem aí no time principal, estarem no futebol do exterior, trazendo dividendos para o Palmeiras. E esse é o caminho do futebol. Já, já vai entrar o Renan do Noroeste. Aí o Palmeiras. Kevin. Tocou no meio para o Luiz. Avançou pelo meio. Luiz, uma bomba. Espalma, Caetano! Ele tentou encaixar, rapaz. Mas foi um tijolo quente, amigo. Amigo. Caetano não conseguiu desviar pela linha de fundo. Bom goleiro do Norusca, hein? Além de ter pego o pênalti, está apresentando bem, com boa saída de gol. Goleirão Caetano, camisa número 1 do Noroeste. Vai cobrar o escanteio o Palmeiras. Atos Moreno levantou. Agora o Juizão deu o famoso perigo de gol. Ele tinha que ter feito isso no lance lá do segundo gol. Ele atrapalhou vergonhosamente ali o Miguel. Vai sair o menino David, camisa número 11. E vai entrar o Renan, número 21. A primeira alteração do Mumu no time do Esporte Clube Noroeste. Vamos ver se o Renan consegue complicar a vida da defesa do Palmeiras. São dois zagueiros muito altos. Pazinho. Subir de cabeça ali o Bruno. Recupera o Palmeiras com o Gilberto. Kevin. Agora errou na distribuição. Vinícius. Voltou atrás ali com o Pazinho. Esse Pazinho tocando aqui na esquerda. Boa bola com o Luca. Troca bem bola agora o time do Noroestino. Lucas Camargo. Na hora do passe na direita ali ele acabou errando. Que pena. Chegou o Pazinho cortando. Volta a bola para o Palmeiras. Luiz. Caio. Abertura com o lateral Gilberto. No mano a mano fez a tabela com o Caio. Para o Gilberto. Bem agora o Pazinho. Na trava ganhou o lance. Bruno. Lançamento é bom para o menino que entrou agora. Tentativa era do Renan. Cortou. O Marlon Mike, zagueiro do Palmeiras. Kevin. Cabelou pelo meio. Recebeu de volta. Vem Kevin. Vem também Pazinho. Recupera. Sai jogando com o Miguel. Lançamento lá pela direita. Vem o Noroeste. Renan. Na dividida. Ganhou o lance. Está valendo. Dispara Renan. Que recuperação do Gabriel. Aí que você vê a diferença física. O menino do Noroeste até tem habilidade. Mas veja o poder de recuperação do zagueiro do Palmeiras. Aí está a grande diferença do jogo. O tamanho do zagueiro também. As pernas muito mais compridas. Enquanto o menino precisa dar 5, 6 passos. Ele dá 2. Mas é um bom jogador esse menininho. Está legal. Estou gostando de ver o time noroestino. Perde por 2 a 0. Mas tem raça. Tem vontade. Tem alguma qualidade. É bom a gente lembrar. Inclusive o Mumu esteve no TVC Sport recentemente. Esse time não treina durante a semana. O pessoal faz um apronto aí no sábado. Até porque tem alguns garotos que não moram aqui em Bauru. Moram em outras cidades. Então é diferente. Você pega um adversário que tem uma estrutura. CT. Você tem alojamento. Onde os garotos ficam lá desde novos. Convivência com os jogadores profissionais do quilate. Jogadores internacionais. É outra história. Mas está de parabéns a garotada do Norusco. Estou fazendo questão de enaltecer isso. O placar eu vou ser muito sincero. Para mim o que menos importa hoje aqui. Atos Moreno na cobrança da falta. Vem o levantamento. Vai sair o Caetano. Ficou indeciso. Na sequência ele pegou. Vamos chegar na metade do segundo tempo. 14 e 30. Já já tem aquela parada técnica. Lançamento na direção do Vinícius. Ganhou o lance Vinícius. Boa abertura na esquerda para o Miguel. Olha como chega bem o Noroeste. Vem Miguel. Cruzamento. Tirou a defesa do Palmeiras. Volta o rebote para o Miguel. Começa a jogada aqui. Com o Gaspar. Luca. Segue o jogo. Ganhou no pé de ferro. Opa. Agora foi a entrada desnecessária ali. O jogo segue. Juizão deixa o pau torar, né? Aí eu vou falar. O árbitro... Nesse momento, o árbitro tem que aplicar a disciplina. Não pode deixar de escambar. E o jogo parado para o tempo técnico aos 15 minutos do segundo tempo. Muito bem. Depois do tempo técnico, vamos para o reinício da partida. Palmeiras segue vencendo por 2 a 0. É o TVC Esporte Especial essa semana. Mostrando para você as semifinais do Campeonato Paulista Sub-13. Noroeste e Palmeiras. Olha o Gaspar. Tocando com o Bruno. Chega ali para auxiliar o Tucci. Chega também o Caio. Cometeu a falta. Em lançamento para o ataque. Acabou furando ali o defensor do Palmeiras. Botou na frente e vai para a área. Chega bem ali o garotinho Renan. Tocou no meio para o Miguel. A bola foi deseada para fora. É escanteio para o Noroeste. Bandeirinha. Está naquela vontade também, né? É escanteio para o Noroeste. Eu vou falar. Molecadinha tem vontade. Corre, joga. Agora a arbitragem está numa má vontade. Miguel vai cobrar o escanteio. Aí vem o levantamento. Bola para a área. Bola está viva ali na muvuca. Sai o goleiro Eduardo. Já abre a jogada pela esquerda. O contra-ataque é do time do Palmeiras. Como disparou ali o menino Luiz. Lançamento. Ficou para o goleiro. Aliás, entraram agora também o Matheus 17 e o Lucas Maciel 18. No time do Palmeiras. Gilberto. Boa triangulação. Boa triangulação. Recebeu na frente. Cruzamento. Caetano. Ergue os braços e pratica a defesa. Gaspar. Passe errado para o Miguel. Retoma o Palmeiras com o Marlon Maik. Boa tabela. Recebeu na frente. Ainda o Marlon Maik. Agora se enroscou. O Noroeste não aproveitou. Bola tocada no meio. Chega o Palmeiras. Passe. Bateu para o gol ali o Lucas Maciel. Mais uma vez o Caetano estava bem colocado. O Noroeste agora com dificuldades para ir para o ataque. Vinícius. Ganhou bem o lance. Luca lançou. Para a velocidade do Renan. Sai o goleiro do Palmeiras. Eduardão meteu um bicaço na bola. Para a linha lateral. Bruno. Vinícius. Luca. Depois de meia hora o assistente marcou o lateral. Luca lançou para o Renan. Ele tenta ganhar ali. Mas está difícil o jogo de corpo com o Lucas. Lucas voltou para o Eduardo. Eduardo levantou para o ataque. Vai chegar na cobertura o Faxina. Faxina para não se complicar. Desviou para a liga de fundo. E ele dá uma dura no Caetano. Falou, pô, eu pensei que você ia sair e você não foi. Quase complicou a minha vida. É escanteio para o Palmeiras. O Atos Moreno que cobra tudo. Falta escanteio. Vai erguer a bola na área. Atos Moreno cruzou na boca do gol. Ela está viva por ali. Sobrou para o Palmeiras. Bateu para o gol. O Lucas Maciel em cima da defesa noroestina. Ficou pedindo a falta ali o Gaspar. O jogo seguiu. Levantamento para a entrada da área. Olha o Palmeiras chegando para fazer mais um. Caetano mergulha e pratica a defesa. Desta feita foi o Matheus 17 quem arrematou. Tute. Lançamento para a velocidade agora do menino Renan. Melhor a cobertura do Palmeiras. Caio. Lançamento para o Gilberto está impedido. E acho que agora deu cãibra ali. Saindo ali o Tute com cãibra. O jogo vai recomeçar com a reposição do Caetano. Bateu o Caetano. Gilberto. Tocando a bola com o Lucas. Recuperação ali do time noroestino. Tentou a jogada o Gaspar. Vem para a luta. Vem para a disputa. O Palmeiras leva a melhor. Toque na entrada da área. Chega o Faxina. Estica a perna. Corta. Bruno vai brigar por ela. Sobrou para o Gaspar. Boa finta. Mostrou habilidade agora o Gaspar. Lançamento para o Renan. Cortou a zaga do Palmeiras. Saiu o Caetano. Lucas Camargo. Recuperação de bola do Palmeiras. Bem Vinícius. A galera gostou. Abriu lá pela direita. Boa jogada. Vem o time noroestino. Miguel prendeu demais. Abertura pela direita. Vinícius de novo. Tentou o toque para o Renan. Está difícil a vida do Renan ali no meio dos zagueiros do Palmeiras. Palmeiras avança. Bola esticada do Leandro. Voltou de novo para ele. Bem no lance. Agora retoma o Noroeste. Lucas que estava trabalhando por ali. Abertura do lado esquerdo. Christopher. Tem liberdade. O Bruno pede pela esquerda. Vem Christopher. Lançou para o Bruno. Aí vem para o lance o Lucas. Lateral Noroeste. Tem pressa o Christopher. Entrou aí para fazer a função na lateral esquerda. Gaspar. Christopher. Tocando pelo lado esquerdo. Trabalhando o time noroestino. Vem Bruno. Miguel. Volta muito o jogo. Christopher. Miguel. Chegou no carrinho. O árbitro entendeu como faltou. Bola para o Palmeiras. Vem Palmeiras. Avançando. Com liberdade agora. Chega o Leandro. Abriu na direita. Bom lance para o Lucas Maciel. Vem Lucas. Girou. Chegou na linha de fundo. Aí acabou o campo. Já passamos dos 25 do segundo tempo. Caio. Retoma para o Palmeiras. Tentou abrir ali no comando. Chega rasgando faxina. Será que vai conseguir agora? Conseguiu dominar ali o Renan. Falta. Falta para o Noroeste cobrar. Miguel. Cristófer. O Cristófer. Passou Miguel. Mas aí o Cristófer jogou um tijolo para ele. Semana que vem tem mais TVC Esporte para você. Sempre com as coisas bacanas do esporte da nossa cidade. Sempre com convidados especiais. Repercutindo e abordando tudo o que acontece no esporte da nossa cidade. Hoje estamos abordando o Sub-13 do Noroeste. Mostrando para você o Campeonato Paulista Sub-13 Noroeste e Palmeiras. Palmeiras vai vencendo por 2 a 0. Mas tem muita luta, muita voluntariedade o time noroestino. Olha o Palmeiras chegando de novo. Tiro de longe pela linha de fundo. Foi o Caio quem chutou. Falta agora em cima do Vinícius. Aí o Palmeiras de novo. Boa jogada ali do Caio. Abriu pelo meio. Tabela da equipe do Palmeiras. Chegou cortando o Pazim. Leandro. Aliás é o Luiz. Chegou, avançou, caiu. O Juizão mandou ele levantar. Tem pressa o Noroeste. Tenta pelo menos o seu golzinho de honra aqui na partida. 2 a 0. Palmeiras vai ganhando o jogo. Lucas Camargo. Rodopia de um lado, rodopia do outro. Boa tabela agora. Avança o time noroestino. Lançamento do Gaspar. Bola tocada para o Bruno. Tenta ganhar o lance e vai para a área. Melhor que ele o Lucas. Alivia para o time do Palmeiras. Valeu que acordou a galera essa arrancada do menino Bruno. Olha o cruzamento para ele. Muito forte. Palmeiras então domina. Vem para o contra-ataque. Chega o faxina na marcação. Falta. Já cobrou rapidinho. Christopher. Bruno. Christopher. Muito forte. A bola para o Renan. Mas ele ganhou. Falta. Foi seguro pela camisa. Falta. E vem amarelo para o jogador do Palmeiras. Cartão amarelo para o Lucas. Finalmente o Renan conseguiu levar a melhora sobre o Lucas. Que foi obrigado a cometer a falta. E o povo quer o gol do Noruska. Seria muito legal, né? Para coroar o trabalho da temporada. Luka vai erguer na grande área. Autorizado. Pé esquerdo. Luka levantou. A bola viajou. Toque de cabeça para o Eduardo fazer a defesa. Ele já lança para o ataque. Bola para a velocidade do Matheus. Dispara Matheus. Vai para a área Matheus. Bem no lance Vinícius. Insistiu Matheus. Recuperação de bola. Gaspar. Lançou. Dominou Renan. Vem a marcação do Palmeiras. Bola espirrada. Dividida. Tocou com o braço ali o Caio. Falta para o Noruska. Já passamos dos 30. Estamos nos acréscimos. Cobrança do Miguel. Corta o time do Palmeiras. Lançamento agora para a velocidade do Luca. domina. Gira. Vem o Luca. Tenta chegar na linha de fundo. Chega bem no lance Gilberto. Bola pela linha lateral. Luca cobra. Toca no Faxina. O Faxina está tentando resolver. Vem para o ataque o Faxina. Ele vai cobrar o lateral. A jogada era com o Lucas Camargo. Chegou aliviando o Palmeiras. Voltou para o Gaspar. Ajeitou no meio para o Bruno. Saiu da área o Bruno. Aí não. Armou contra a golpe do Palmeiras. Caio. Bela arrancada. Levou pelo meio. Tocou no comando. Chega o time do Palmeiras. Outra vez o Caio. Tentativa de devolução. Bem na recuperação o Pazin. E o árbitro está pegando mais uma falta para o Palmeiras. Bola já cobrada. Arthur Gabriel. Falta em cima do Leandro. 33. Estamos por conta do Homem de Amarelo. Os gols no primeiro tempo. Do Kevin a 1,50. Do Hendrick a 26. Palmeiras 2 a 0. O jogo da volta é na semana que vem. No CT2 do Palmeiras. Para quem não sabe fica ali. No final da Ayrton Senna. Ali na Marginal Tietê. Próximo ao Parque Ecológico do Tietê. É o CT2 do Palmeiras. CT1 fica ali na Barra Funda. Finalzinho de jogo. Acho que ficou de bom tamanho. Seu Maldonado. Esses 2 a 0 para a equipe do Palmeiras. Acho que valeu muito pela garotada Noroestina. É, valeu. Mas eu ainda acho que a meninada é heróica. É guerreira. Porque não é fácil jogar contra... A gente percebe jogadores de maior complexidade física. Jogadores que são treinados. Jogadores que têm todo um apoio para chegar e jogar bola. É o que eles fazem. E o Noroestina chegou onde deveria chegar. É o quarto melhor do estado de São Paulo na categoria sob 13. Parabéns ao Mumu e à molecada. Com toda a certeza. E com essa imagem. Inclusive os aplausos do torcedor. Isso que é legal. Olha só o reconhecimento de quem veio ao estádio. Todo mundo entende, sabe, né? A melhor estrutura da equipe do Palmeiras. Mas valeu pela luta, pela entrega dos meninos do Noroeste. 2 a 0 para a equipe do Palmeiras. E esse foi o nosso carinho, o nosso respeito também. Com o trabalho que é realizado nessa categoria sub 13. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. TVC Esporte está de volta na segunda-feira que vem. Falando muito mais do esporte da nossa cidade. Porque na TVC é a TV cada vez mais perto de você.